E aí pessoal, aqui é o LUT de volta com mais um episódio de The King of Fighters 98 Ultimate Match Online E olha só quem apareceu logo de cara aí, Aomaru, eita, esses eventos só vêm pra acabar com meus cristais, ah Beleza, sem muita enrolação aqui, vamos fazer lá o que interessa aqui, virar a carta de Atena, que eu já virei uma já aqui Né, porque antes de começar, eu sempre dou uma testada, testada, hoje, quando fala testada eu só ia me imagino metendo a testa na parede Pra ver se tudo funciona belezinha, tudo bonitinho de boa, beleza, só tinha aqui uma carta também na Atena e na Terry Beleza, antes de continuar, primeiramente eu vou começar a fazer o que, eu vou olhar aqui amigos Eu vou fazer isso sempre no início do vídeo, pra saber se tem amigos aqui pra adicionar Se mandou um convite, ah, mandou, olha só, Lucas, Kenan, Igor, Janiel, a pronta, que é tudo amigos, ó Que mandaram um convite, então vamos aceitar todos, todos adicionados Beleza, isso aqui não, isso aqui é pra aplicar, amigos Vamos ajudar, né, porque, de vez em quando eu vejo que a galera está contribuindo aqui, dando uma ajuda muito grande Onde a gente pode ver isso? Deixa eu ver aqui se tem algum recado aqui da galera Tem não, se tem eu já li, beleza, vamos dar uma olhada aqui agora Ah, mandou lá no nosso clube, não é não? Opa, antes de ver no clube, parece, cadê aí, onde é que mostra aqui? É aqui que mostra As pessoas que estão contribuindo com o clube Ah, aqui, ó, Janiel contribuiu com diamantes para o clube Ah, sim, beleza, de novo Só cinco vezes diárias, né, o Derek também, ó Valeu, galera, tô agradecendo pra vocês pela força dando lá no clube, ó O Iori Gold também, ó Galera, é tudo contribuindo com o nosso clube Vamos tor... vamos fortalecer nosso clube, galera Vamos tornar aqui nosso pau na venta lá O clube da Laifada Camenlagem também contribuiu aqui, ó Coloso, é, Coloso contribuiu Bom, tá aqui, ó, o histórico da pessoa que contribuiu com os clubes Sou grato a cada um de vocês Aqui já é outra data, já Aqui, ó, loot, 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 né? Vamos lá, contribuir Aqui, não é? Vamos evoluir, então, level 2 Pra poder abrir isso aqui do... Essa aqui da mulher aqui Level 3, né? Beleza, vamos lá contribuir Donativo 1, 2, 3, 4, 5 É, eu já contribui por hoje, ó Já não posso mais Só agora, só amanhã Mas tá quase chegando no level 3 Eu também contribui aqui outros dias Contribui isso aqui nessa parte do Iori Aqui nessa parte dos dados Aí se formos lá agora Vai constar lá, ó Loot, tá vendo, ó As 5 contribuições diárias, ó Hoje Ok Bom, antes de entrar aqui Aparece uma coisa nova Que é isso aqui, ó A cara do queijo Que diabém isso aqui Agora não aparece uma bolinha vermelha, não Por que não apareceu? Geralmente quando aparece uma coisa nova Aparece logo assim, ó Uma bolinha vermelha Identificando Não, 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 não Vamos entrar lá Vamos ver o que tem nesse negócio aqui Oxi, a cara do queijo Babando Oxi, tá babando, meu querido O sonho do Cran Do Cansel É, namorar com a Atena Eu sei que é namorar com a Atena Vamos apertar O que eu descobri que isso aqui Opa, 1, 2, 3 Ué O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? É, é ficar clicando rápido, é É ficar clicando rápido É Ah, é só isso Ah, precisava que eu tinha um pouco mais de dificuldade Ele comendo aqueles bolinhos lá Não Eu parei de clicar e ele tá continuando comendo Não, eu parei de clicar e ele continuou comendo sozinho Deixa eu ver aqui Ah Volte depois, beleza O que é isso aqui? Não sei o que Ah, não O negócio tá achado com esse negócio Não, é meio inútil Ok, o que tem mais aqui? Rápido antes da gente fazer aqui o negócio No clube Assim, a parte aqui do 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 para me atrapalhar, morri, haha, caraca, concentra-se, caramba, vamos lá, tem mais duas tentativas, um, param, 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 pararam, e lá atrás, ó, lembra muito o estágio de Iori, de quem eu faço 95, né, é, três cristais, o que que eu sabo, aí, ele, tô aqui andando no pau do Billy, oxe, não andando no pau do Billy, hahaha, eita, oxe, andando no pau de Billy, oxe, é bastão, né, eita, aí, mais três, beleza, eu quero, ah, eu queria cair bem no meio, que é perfect, se acertar bem no meio, ó, se acertar bem no meio, é perfect, ah, vou bem próximo dele, aí, ah, ah, beleza, eu tenho mais uma vez, depois eu vou, ou não, 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 depois, 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 beleza, vamos voltar aqui, então vamos aqui no Elite, não, vamos continuar, eita, Leona, vamos levar um pau da Leona, vamos levar um pau da Leona, vamos embora, ué, por que tá, ô, a mídia travado aqui, tá um pouco lento, eu estou errando, é tudo, hoje, é! elas são fraquinhos aqui, mas... oxe, por que não atacou? eu estou errando! Shoken Agora, agora, agora Ixi Maria Vou pegar logo a Vice, véi A Vice, o especial da Vice A Vice, ela é Ela é muito forte, véi, vou pegar ela primeiro Ai, caralho, errei Morreu a Vice, é Que o especial da Vice, meu amigo Ai, ai, ai Eles tão fortes, véi O especial da Vice é Pega a King, né Que ela gosta de silenciar Mas por que o Choy não tá atacando Sempre tá ficando parado Ha, 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 ha Ha, 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 ha Hum, show Reparam Deixou ela tonda Timaia Bora, Tingaão Toma, deixa tu oube Pega Vá Vá Pega Vá Pega Pega eita porque você vê aqui eu enfrentar o o crise o roti enfrentar o crise o roti velho acho que eu vou levar um pau a paz domingo é o cara fazendo as coisas domingo na porta agora crise olha ele olha ele olha ele vixi com certeza vou perder vamos lá para de falar merda eita rapaz vamos vim de maia nele para dar pelo menos um daninho nele né e já foi simbora acho que especial dele deve ser de ourochi velho será que vai virar ourochi eu tenho certeza que eu não vou aguentar lutar contra a leona eu tenho certeza que eu não vou aguentar lutar contra a leona não tá tirando quase nada mei sou merda meu irmão sou merda meu irmão e não morrer vai matar alguém alguém ele vai levar alguém eita consegui matar que sorte velho tô precisando de evolução tô precisando de ponto tô precisando de ponto abrir aqui esse baú pronto depois é iori ó eu vou aqui ver se consigo dar uma evoluída aqui nos personagens aqui ver se eu melhorar alguma coisa vai virar logo a carta da essa analfabeta antes que eu me esqueça nunca vem nada aqui preste mesmo deixa eu ver aqui ver se consigo dar uma melhorada aqui nesses cara preciso melhorar isso aqui ó isso é só capis equipamentos dele velho galak fanta ele merece eu tô evoluindo aqui o o ralph porque o ralph bicho ele detona o galak fanta dele é destruidor meu amigo é destruidor ah vou mexer não vou mexer nisso aqui depois vamos ver no que vai dar vamos ser massacrados ser triturados ser trucidados eita esqueci de apertar aqui ah e o estágio de dequim que eu faço 95 o estágio do iori eu não tô tão forte não que eu não tô conseguindo matar os baba ovo de primeira eu não tô matando os baba ovo de primeira eu acho que cadê iori é ele que desfaçava a pessoa se fosse ha 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 ué 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 oxe ué co ué 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 u ue u u u u lan o Ahahahahahahahahah Dá até um Geravara vivo ainda Ai, te lasquei Oxi Aí, vamos ver, vamos ver Olha ele, olha ele, olha ele Seu todo feio e duvidoso ladrão de dados Rapaz, só de raiva, eu vou dar um Tim Maia na boca E um Galak Fanto também Um especial do... Ah, o Ando não vai Droga, não pega nele, eu pensei que pegava Mas pelo menos, tamo Tingo Reduz a defesa Agora vamos do Nazaré Vixe, ele vai matar um Ele vai matar um com certeza Agora Azubuya were done Não? Ah, então Rapaz, ele não matou porque ele não deu especial Acho que não encheu, né? Não chegou a encher Mas Tenho certeza, velho, que a Leona agora eu não vou conseguir passar, não Vamos abrir esse baú aqui Antes de enfrentá-la Ah, Leona, se eu conseguisse, se eu conseguisse pegar você Ah, se eu conseguisse Ah, Leona Urute Ai, 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 ai Ready Ixi, que é baba-ovo Tô fazendo essa aqui, é para não perder as skills Mas eu vou ter que usar Ah, tá doido Fiz assim para não perder as skills Mas não teve jeito, eu acabei perdendo Mas não adianta, tem que fazer perfect Minha poder dá um pouco maior de dano Se você deixar por conta própria Olha ela, olha ela, olha ela Ave Maria, afimaria, afimaria Ataca um único inimigo E ele pode um dano adicional E ainda pode causar tontura Vixe Caramba, restaurou o HP Caramba, ela é Yamazaki Vai ajudar ela, eu não acredito Yamazaki é os dois, é Não É, ao Billy, canudo Vixe, mamãe Vixe, mamãe Vixe, mamãe É Vamos lá Vamos Do Tim Maia Vixe, como ela é forte, véi Ela vai matar todo mundo, olha o que eu tô dizendo Olha o que eu tô dizendo Ai, laifada Ó, ela vai matar todo mundo Olha o que eu tô dizendo Vai matar, olha só Ah, laifada, véi Será que dá pra matar ela? Acho que dá Ah, dá, dá Vai dar pra matar Ainda bem Eita Sorte Se ela tiver dado um especial ali, ela já mata todo mundo Ah, ainda bem Beleza Três estrelas Leona Orochi Completado E ainda consegui um baú aqui Com vinte estrelinhas Yes Falta comprar dessa aqui pra poder fazer o Falta duas estrelas, né Beleza, depois eu faço isso aí A nossa tela principal aqui Vamos dar no nosso clube Aqui, ó Ainda não joguei o dado do Iod Depois eu jogo isso Eu faço aqui um flan Pra ficar uma coisa muito repetitiva, né Muito bem, Luciano Obrigado Ah, beleza Venha pra cá O que for O que for dinheiro é bem-vindo, véi Aqui estão os nossos clubes E aqui a galera, nossos integrantes Sejam todos muito bem-vindos Galera Pois é, pessoal Vou parar o vídeo por aqui Ah, tá bom Já tá bem grande Já mostrei muitas coisas Depois eu vou continuar Continuar aqui a nossa trajetória O que quiser entrar no clube? Tá aí Vocês apareceram Viram aí, né O ID Do clube Pra quem quiser entrar Fiquem à vontade Sejam muito bem-vindos E sempre que eu for jogando A primeira coisa que eu vou fazer aqui É abrir aqui essa tela E ver se tem pessoas Que pediram solicitação de amizade E vou sair adicionando todos eles É isso aí, pessoal Vou parar o vídeo por aqui Valeu mesmo Entra de voadora nesse like Se ainda não é inscrito Se é inscrito Inscreva-se Se não é inscrito, inscreva-se Eu sou o Luth Vou ficando por aqui Um abraço e tchau Até o próximo vídeo